Emanuele tem 11 anos. Aos 10, ela tomou as duas doses da vacina contra o HPV. Foi rápido, de graça, quase não doeu. Quase, né, Manu? Graças a Deus! E agora ela está imune ao vírus que pode provocar uma série de doenças. Para prevenir a gente de ficar com câncer no útero, câncer no ânus e verrugas genitais. Existem mais de 150 tipos de HPV. E a transmissão, ao contrário do que muita gente pensa, não é só por relação sexual. O contato com a pele ou mucosa infectadas e de mãe para filho durante o parto são outros meios. E um alerta, o vírus sobrevive até 7 dias em superfícies, como vasos sanitários. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes as pessoas podem se infectar com vários tipos de HPV ao mesmo tempo, ou alguns tipos que são os mais perigosos. Mas aí, se for do tipo que a gente chama oncogênico, que são os que causam câncer, aí o sintoma é silencioso e vai progredir para um câncer. No caso da mulher, é o câncer de colo de útero. Já que na maioria dos casos o HPV é silencioso, a prevenção ainda é o melhor remédio. Hoje existe a vacina contra o HPV na rede pública. É de graça para crianças com idade entre 9 e 14 anos, meninos e meninas. Desde a incorporação da vacina contra o HPV no calendário nacional de vacinação, pelo menos 6 milhões de meninas procuraram as unidades básicas de saúde para tomar a primeira dose da vacina, o que representa 63% do total. E apenas 4 milhões delas tomaram a segunda dose que completa o esquema de vacinação. Já entre os meninos, este número é bem menor. Apenas 2,6 milhões de meninos tomaram a primeira dose da vacina. São 35% do total, número que caiu para 911 mil na segunda dose. Lembrando que a vacina só tem validade se for tomada nas duas etapas. Nós precisamos vacinar entre 20 milhões de meninos e meninas. Essa vacina está disponível durante todo o ano nas 37 mil salas de vacina do Sistema Único de Saúde. O Distrito Federal ilustra bem esta realidade. A cobertura na capital do país ainda é preocupante. Apesar das ações de mobilização que a Secretaria de Saúde faz também do Ministério da Saúde, a procura tem sido muito abaixo da esperada. É uma prevenção enorme para uma doença muito agressiva.